Boa noite pessoal, eu e minha esposa estamos hoje aqui na casa da minha sogra Vamos colocar essa televisão aí na parede Que já tem um suporte dela Pra ver, e vocês comentem aí Se ela vai ficar melhor na parede Ou em cima da mesinha Agora eu vou marcar aqui os furos Ela já escolheu o tamanho né Vai ficar um pouco ali mais acima na parede E vamos envelopar também o armário dela Que tá bem velhinho, envelopando Vocês vão ver só como é que vai ficar novinho pessoal Então acompanhe esse vídeo Se inscreva no canal E ative o sininho das notificações E dispara o dedo no like pessoal Bom vídeo para todos Fiquem com Deus Tchau 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 Tchau. 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 Então pessoal, eu vim aqui na casa da minha mãe e a gente coloca a televisão, olha, no lugar. Vocês viram que não estava? Ficou bem melhor, né pessoal? Ficou bem melhor, tá? E colocamos também o armário de cozinha no lugar e encapei ele lá, tá pessoal? E foi isso que a gente fez aqui e a gente ainda vai comprar o puxador e vai colocar o puxador lá ainda, tá? Vai ficar mais bonitinho, né? Então a gente não tinha a medida do puxador e agora eu tenho a medida do puxador e eu vou estar colocando lá. Porque no dia 16 de julho a mãe dela vai fazer aniversário, o pessoal aí bota nos comentários, tá? Desejando um feliz aniversário pra ela, né amor? Vai fazer aniversário, vai ficar novinha, tá? Novinha, sempre tentando. Então, vou mostrar ali o armário pra vocês verem. Então pessoal, ó, ficou aqui, ó, só falta colocar aqui embaixo, agora é o puxador. É a louça eu não vou mostrar não, mas a louça tem na casa de todo mundo, né? Não tem como escalar, ela não quer que eu mostre a louça dela, ó. Mas tá encapadinho. Só vamos colocar o puxador aqui embaixo, ó, vai ficar bonitinho. Se a gente tiver uma oportunidade, a gente vem gravar pra vocês. Mas vai ficar igual lá de casa, ó, na cozinha de capô. Vamos botar um puxadorzinho, fica bonitinho. Mas olha o antes e depois que vocês viram aí como é que estava a porta, né? Ó, então é só envelopar. Ó, então é só envelopar.